As ações da Caixa Seguridade subiram pra caramba nos últimos 12 meses. E mais do que isso, essa empresa vem pagando dividendos de forma bastante consistente. De 2021 pra cá, os dividendos pagos se multiplicaram por 4 vezes. Isso acaba chamando a atenção de muitos investidores, ainda mais quando o Luiz Bárcio, o rei dos dividendos, já falou várias e várias vezes que vem comprando ações da Caixa Seguridade. E aí você pode ter algumas dúvidas do tipo, poxa, será que Caixa Seguridade faz sentido pra dividendos? Será que Caixa... é como saber realmente quando uma ação pode fazer sentido pra estar numa carteira de dividendos? E além disso, talvez você queira saber quanto você tem que juntar em ações de Caixa Seguridade pra ter uma renda passiva mensal de cerca de 10 mil reais por mês. Enfim, essas são algumas dúvidas que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Quem vai ganhar vai ser o Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor, planjador financeiro CFP. E antes de passar a bola pra ele, eu peço pra que você já comente aqui se você tem ações de Caixa Seguridade e se sim, por quê. Que a Caixa Seguridade vem passando por um bom aumento, já não é novidade pra ninguém. Baixa você pesquisar um pouquinho na internet e você encontra várias notícias como essas aqui. CXSE registra aumento expressivo em capitalização, que é uma das fontes de receita da empresa. E se a gente for olhar pra como é que ela tá em termos de números no começo de 2024, primeiro trimestre de 2024, o que a gente vai ver é que em termos de desempenhos operacionais, basicamente desempenho comercial ali pela empresa, ela basicamente teve aumento em todas as linhas de produtos que ela trabalha. E não é como se fosse um aumentozinho de 5% ali na venda. A gente tá falando em valores como o do aumento da previdência, por exemplo, de 15% em comparação anual de aumento que a empresa obteve. Em linhas como a capitalização, a gente tá falando de aumento de 30%. E é justamente por essas e outras que quando a gente olha pro lucro líquido gerencial, a última linha do DRE de verdade, a gente vê um aumento de quase 13%. Sem falar no aumento de receita de praticamente 15% no mesmo período também. Então sim, as narrativas positivas de cima da Caixa Seguridade se baseiam no crescimento dos números. Não à toa, quando a gente vai procurar recomendações sobre a Caixa Seguridade, a gente vê muito notícias como essa daqui da XP, que recomenda compra pra empresa apesar das desconfianças da governança corporativa por trás da Caixa Seguridade. Uma vez que a gente tá falando de uma empresa de capital misto, mas majoritariamente estatal. E não é só o pessoal da XP que recomenda compra na Caixa Seguridade, se a gente for ver aqui um resumo de todos os analistas que cobrem essa empresa, a gente vai ver basicamente 70% deles recomendando compra nesse momento. Só que aí entra algo que a gente sempre defende com vocês aqui no YouTube. O que você precisa é saber por que você tá investindo em uma empresa. Essa é a única forma de saber se você precisa comprar mais, se você precisa vender, se você precisa esperar. Porque a resposta que vai ser certa pra mim, muito provavelmente não vai ser certa pra você. Mas vamos lá que eu vou te ajudar com isso também. Se a gente for olhar pro histórico da Caixa Seguridade, principalmente em termos de dividendos, a gente vai ver que ela paga ali desde 2015, que é quando ela realmente virou uma empresa diferente do Banco Caixa ali dentro do guarda-chuva deles. E de lá pra cá, o que a gente vê são pagamentos de dividendos flutuantes, começando a realmente bater seus recordes financeiros de distribuição a partir do ano de 2022 e 2023. E em termos de expectativa pra Caixa Seguridade, já tem muita gente falando que nesse ano ela pode chegar num pagamento de 13% ao ano de dividend yield, considerando um payout de 90%. Ou seja, isso traria novamente um aumento de dividendos pago pela empresa num ano só, o que traria um novo recorde de dividendos. Já que em 2023 ela já quebrou o próprio recorde e vem quebrando recorde atrás de recorde. E aí aqui de novo vai ficar a pergunta, Felipe, então com recorde atrás de recorde, ela provavelmente é uma ótima pagadora de dividendos, boa pra quem investe desse jeito. Só que aqui entra de novo o ponto, caro telespectador. Imagina quantas empresas na Bolsa, nas mais de 400 disponíveis, também não tem uma característica muito parecida, que vem aumentando dividendos nos últimos 2, 3 anos. Será que dentre todas as empresas da Bolsa, realmente a Caixa Seguridade é a melhor escolha que você vai fazer? Bom, pode ser que seja, mas você não tem como saber se você não comparar todas as empresas com estratégia muito clara. E é por isso que na estratégia máquina de dividendos, uma das formas que a gente tem de investir em ações aqui no Clube do Valor, a gente observa 3 critérios muito claros. O primeiro deles é a liquidez diária das ações, que precisa estar acima de 3 milhões de reais. O segundo é a consistência de pagamento de dividendos, que precisa ter mais de 5 anos pagando dividendos sem falhar nenhum. Além disso, as empresas mais voláteis da Bolsa são cortadas da amostra. E por último, a gente vai olhar somente para as empresas que têm o maior dividend yield em médio nos últimos 3 anos. E aqui a Caixa Seguridade já não passa por um dos filtros da estratégia, uma vez que ela está chegando no seu quarto ano de distribuição de dividendos constantes. Por mais que esse dividendo venha aumentando, ela não mostra a consistência necessária para a estratégia. Ah, Felipe, mas ela paga dividendos desde 2015. E isso é verdade, só que o que vai contar para uma estratégia de investimentos em Bolsa de Valores é o tempo que a empresa tem em Bolsa de Valores. Não adianta querer pegar o histórico que a empresa tem enquanto ela era de capital fechado, porque são dois contextos completamente diferentes. Poxa, Felipe, mas eu não concordo com esse critério de 5 anos de consistência de pagamento de dividendos. Eu acho que daria para abrir uma exceção no caso da Caixa. Bom, eu entendo o ponto. Mas se a gente começar a abrir exceção para a estratégia, ela deixa de ser uma estratégia. E aí, todo o histórico que a gente sempre vê aqui da estratégia marketing de dividendos com rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos, ele não valeria de mais nada, já que os critérios seriam subjetivos. E mesmo que a Caixa Seguridade passasse pelo critério de consistência de dividendos, o que a gente olha é um dividend yield médio nos últimos 5 anos abaixo de 8% nesse momento. Enquanto que entre as 10 primeiras pagadoras de dividendos da Bolsa, o que a gente vê é o menor dividend yield médio de 3 anos em quase 11%. Então, na comparação, ainda assim a Caixa Seguridade estaria fora desse ranking. E por mais que a gente esteja falando só de ações de dividendos nesse vídeo, é nessa linha de estratégias sistemáticas que a gente decide sempre quando a gente vai comprar e quando a gente vai vender um ativo aqui no Clube do Valor. Sejam ações baratas, sejam fundos imobiliários, ações internacionais, seja renda fixa. E foi justamente por isso que a gente chegou à marca de mais de 2 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui dos nossos clientes. Inclusive, você pode participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas. E é lá que você vai entender exatamente como é que as nossas estratégias podem te ajudar a investir melhor. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar, é muito fácil. Clica nesse link aqui em cima, preencha um breve formulário que vai aparecer para você. Está no primeiro link da descrição do vídeo também. Então, falamos tudo isso para agora ir, de fato, para a resposta da pergunta. A gente precisa olhar só para números. Nos últimos 12 meses, o dividend yield da Caixa ficou um pouco acima de 7,3%. Se a gente coloca isso numa planilha, a gente vai ver a cotação da Caixa em R$14,36 no momento que eu gravo esse vídeo. Sabendo que ela distribuiu R$1,06 por ação nos últimos 12 meses. E que o dividend yield médio em termos financeiros nos últimos 3 anos ficou próximo a casa de R$0,80 por ação. Quando a gente preenche a planilha, a gente tem duas formas de olhar. Ou a gente olha para os últimos 12 meses isoladamente enquanto ela pagou dividendos. Ou a gente olha para um histórico um pouco mais longo, que traz um pouco mais de previsibilidade do que é que ela provavelmente vai repetir no futuro. E aí, para a gente fazer conta, você precisa concordar comigo, que R$10 mil por mês é igual a R$120 mil no ano em termos de dividendos. Unicamente com vista de facilitar a nossa conta aqui. E aí vamos lá fazer duas contas diferentes. Primeiro, olhando para os últimos 3 anos de média de pagamento de dividendos, seriam necessárias R$150 mil ações pagando R$0,80 ao ano em dividendos para você receber seus R$10 mil por mês. Em termos financeiros, a gente estaria falando de R$2.154 mil investidos somente na caixa de seguridade. Agora, se a gente olha somente para os últimos 12 meses, que tem um dividend yield maior, o que a gente vai ver é que a quantidade de ações cai drasticamente para R$113.208 ações. O que traria um financeiro atrelado de R$1.625.660,38. E aí, nessa comparação, você já começa a perceber o impacto que a distribuição de dividendos que uma empresa faz tem na sua geração de renda passiva. Então, visto tudo isso, se você quiser conhecer 7 ações que estão dentro das mais pagadoras da bolsa nesse momento, junto com explicação detalhada de como funciona a estratégia máquina de dividendos, você pode baixar esse e-book gratuitamente que está no link aqui de cima do card ou no segundo da descrição do vídeo também. Beleza, agora ficou muito claro com contas, quanto é que você tem que investir para receber R$10 mil na caixa de seguridade. Agora, se você quer saber exatamente os momentos certos em que você precisa vender as ações da sua carteira, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso em detalhes. Estou te esperando por lá.